Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal mantém afastamento do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Superior Tribunal de Justiça não vê propaganda enganosa em campanha de ar-condicionado silencioso. E afasta dano moral coletivo. Justiça de São Paulo condena município e morador por construir em área de preservação ambiental. Boa noite, eu sou Arianna Fonseca. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, rejeitou o pedido para reverter o afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Segundo o ministro, o processo transcorre há mais de seis anos, nas instâncias ordinárias da Justiça do Rio de Janeiro, sem qualquer medida de urgência. Neto Costa. Edinaldo Rodrigues está afastado do comando da CBF desde 7 de dezembro por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O pedido da medida de urgência feita ao STF foi de autoria do Partido Social Democrático, alegando que a decisão judicial afronta as atribuições constitucionais do Ministério Público e a autonomia das entidades de práticas desportivas. Ao decidir sobre o pedido, Mendonça considerou não ver caracterizado no momento a presença dos requisitos capazes de justificar a concessão da liminar, de forma a levar a ação para julgamento definitivo pelo plenário. Campanha publicitária com a afirmação de que determinado aparelho de ar-condicionado é silencioso não gera danos morais coletivos. Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Em ação civil pública, o Ministério Público Federal sustentou que uma campanha publicitária violou direitos difusos do consumidor, o qual teria sido induzido em erro ao acreditar que o aparelho de ar-condicionado não faria nenhum barulho, o que não seria verdade. O juízo de primeiro grau e o TRF da terceira região concluíram que os consumidores teriam sido iludidos. Já a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da empresa ao considerar que a campanha foi divulgada antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não poderia haver aplicação retroativa de regras nem de conceitos jurídicos como os de propaganda enganosa. O relator foi o ministro Raul Araújo. Um motociclista será indenizado em R$ 100 mil a título de danos morais após ser atropelado por um caminhão de empresa de transporte. A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O homem permaneceu internado por mais de 40 dias, teve a perna amputada e ficou impossibilitado de trabalhar. A empresa de transportes recorreu da sentença, alegando ser apenas proprietária do semireboque acoplado ao veículo e que a culpa do acidente foi do motorista do caminhão. Mas o desembargador manteve a sentença destacando que a decisão foi bem fundamentada ao concluir pela procedência da indenização. Município de Caraguatatuba e Morador são condenados por construir em área de preservação ambiental. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Viviane Novaes. De acordo com a ação, o morador construiu uma casa de alvenaria em área de preservação ambiental. O município alegou ter solicitado a demolição da residência. Mas o desembargador que analisou o caso entendeu que a administração municipal foi omisse determinante para a ocorrência do dano, impedindo a regeneração da vegetação nativa. Por conta disso, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a demolição da casa e outras ações como o plantio e manutenção de 38 mudas de espécies nativas da região no local da autuação. Uma família será indenizada pelo município de Natal após ter a casa invadida pelas águas da chuva, em virtude de falhas na drenagem das ruas no bairro Potengi. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A justiça atendeu ao pedido e condenou o município a indenizar em R$ 1.500 os autores, mas a família pediu o aumento da indenização. Ao atender o recurso, o desembargador, relator do caso, aumentou a quantia em favor dos autores para R$ 10 mil em razão dos prejuízos morais causados. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo X antigo Twitter, twitter.com barra rádio e TV Justiça. Uma boa noite e até amanhã. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal. Notícias do Poder Judiciário.